A partir desta terça-feira e pelos próximos 30 anos, o aeroporto de Marabá não vai ser mais administrado pela Infraero. A gestão agora é da Aena, empresa espanhola de capital misto, que promete muitos investimentos no terminal de passageiros de Marabá. O diretor-presidente da Aena Brasil fez uma apresentação dos investimentos que já começaram a ser feitos nos 17 aeroportos brasileiros adquiridos pela empresa, incluindo Marabá. Durante a apresentação, Santiago Ius explicou que isso só é possível porque a Aena trabalha com investimentos em blocos de aeroportos. Os modelos de rede funcionam. Ter aeroportos, mesmo que tenham subsídios uns com os outros, o aeroporto de Congonhas, no caso dessa sétima rodada, com outros aeroportos, nos faz muito felizes. A gente consegue trazer sinergias e conseguimos trazer investimentos e infraestruturas de primeiro nível para aeroportos também, que se fossem isolados seria mais difícil de trazer um investimento privado. Então faz sentido dentro de nossa conta, inclusive temos 82 aeroportos no mundo e a gente trabalha nesse modelo de rede. Dentro desse contexto, Ius confirmou que o aeroporto de Marabá passará por uma mudança estrutural já a partir do segundo semestre do ano que vem. Todos os aeroportos, inclusive o aeroporto de Marabá, vai ter uma transformação histórica, onde todos os subsistemas vão melhorar significativamente, desde meio filho, área de check-in, canal de inspeção, área de desembarque, desembarque, trazer uma experiência do passageiro melhor com um mix comercial novo e trazer uma ampliação da infraestrutura de mais de 1.800 metros quadrados, que vai mais que triplicar a superfície do terminal atual. Pelo projeto apresentado, o aeroporto de Marabá terá capacidade para atender 600 mil passageiros ano, o que dá o dobro do movimento de 2022. Além disso, o novo terminal ficará mais próximo da pista de pouso e decolagem, o que garante funcionamento do prédio atual durante a reforma. A pista também será aumentada nas cabeceiras para melhorar a segurança, assim como haverá expansão da área, para que quatro aeronaves possam operar simultaneamente. O prazo para a conclusão de todas essas obras é 5 de junho de 2026. E agora, no dia 24, a Enos assume o controle do aeroporto de Carajás, no dia 27, o de Santarém e no dia 30, de Altamira. E agora, no dia 24, a Enos assume o controle do aeroporto de Carajás.